Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Por ano, o Pará registra 200 novos casos de câncer em crianças. O projeto Altamira Limpa incentiva a população a fazer sua parte. Setor imobiliário tem crescimento de 8% em Belém, segundo pesquisa. Estudantes de engenharia ambiental recuperam área degradada em Altamira. Uma reportagem especial sobre o bairro da Terra Firme. E na entrevista de hoje, vamos conhecer as características da carreira do direito. Hoje é quinta-feira, 28 de abril, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. De acordo com especialistas de um hospital oncológico infantil aqui em Belém, o Pará registra 200 novos casos de câncer infantil por ano. Uma doença silenciosa e que pode ser confundida com outras. Nossa equipe de reportagem conversou com uma médica oncologista sobre o assunto. A região norte acomete 850 novos casos de câncer infanto-juvenil por ano. No Pará, atualmente são registrados 214 casos. Ainda não há uma causa específica para este tipo de câncer, mas ele se difere das outras neoplasias. O câncer infanto-juvenil não tem uma causa específica. Infelizmente, foram feitos vários estudos e nada se foi concluído. Normalmente, ele é originário de células que a gente chama germinativas, da fase de crescimento da criança, que ela está no período de embrião. Em vez dessas células amadurecerem, elas acabam se multiplicando desordenadamente, gerando câncer infanto-juvenil. Há vários tipos de câncer infanto-juvenil. E a faixa etária mais comum de aparecimento da doença é de 1 a 19 anos. O tipo de câncer mais comum na faixa etária pediátrica são as leucemias, seguidos pelos tumores cerebrais e pelos linfomas, principalmente no Brasil. Aqui na nossa região, também tem uma inversão. Fica primeiro as leucemias, em segundo lugar os linfomas, e em terceiro lugar os tumores cerebrais. Os tratamentos são por meio de quimioterapias, radioterapias, cirurgias e, em alguns casos, o transplante de medula óssea. Atualmente, 70% dos casos de câncer infanto-juvenil tem cura. Mas para isso é importante fazer o diagnóstico precoce e realizar o tratamento em centros especializados. Porque, diferente do adulto, que você tem exames de triagem, como, por exemplo, o Papa Nicolau, o exame de mama, a mamografia, na criança nós não temos essa detecção. Entendeu? Nós não temos o chamado detecção primária. A gente só tem a secundária, que se baseia na você suspeitar precocemente dos primeiros sinais e sintomas, procurar um profissional médico para investigar, para poder afastar essa hipótese ou não. Se a suspeita ficou comprovada ou for muito forte, encaminhar por um serviço de oncologia pediátrica. Mesmo com uma grande porcentagem de cura, o câncer infanto-juvenil ainda enfrenta alguns desafios. O principal desafio é a desinformação. Nós precisamos muito informar, tanto os pais, os cuidadores das crianças, quando eu falo cuidador, as nossas babás, os nossos professores, que às vezes as crianças passam mais tempo nas creches ou na escola, para identificar os principais sinais e sintomas. E os profissionais da área de saúde também. É muito importante eles reconhecerem. Na verdade, o que mais nos deixa preocupados é que a gente acha que criança não pode ter câncer. E infelizmente pode. E isso assusta a população em geral. Então a gente tem que trabalhar principalmente com a informação. É importante que os pais estejam atentos a qualquer modificação no comportamento e no estado físico da criança e do adolescente. Paizinhos, se vocês tiverem uma criança com febre persistente por mais de duas semanas, tiverem manchas roxas no corpo, que surgirem sem explicação, a criança não caiu, as crianças menores com quedas estão aprendendo a andar, é normal cair. Mas essas quedas frequentes, sem justificativas, dores de cabeça associadas principalmente a vômitos pela manhã, manchas brancas ao redor dos olhos, tá? Aquela criança que era ativa, que era alegre, de repente fica triste, aumento de volume abdominal, a barriga está crescendo desordenadamente, procurem um médico para investigar. Podem ser doenças simples, desde parasitose intestinais, mas podem ser doenças muito complicadas, como o câncer infantojuvenil. Dois bebês nasceram com microcefalia em Tucuruí, no sudeste do estado. Os casos foram divulgados ontem. As mães e os bebês serão transferidos para Belém para receber acompanhamento. O secretário de Saúde de Tucuruí disse que os casos deixam o município em alerta. Em 2016, 48 pessoas contraíram o vírus da Zika, aqui no Pará, entre os meses de janeiro e abril. O número é maior que o registrado em todo o ano de 2015, quando 42 casos foram registrados. Dados da Secretaria de Saúde do estado mostram que houve uma redução de 29% nos casos de malária registrados em 2015, aqui no Pará. Segundo a Secretaria de Saúde do estado, no ano de 2015 foram registrados 9.988 casos de malária no Pará, um número menor do que em 2014, que registrou 13.680 casos. Em comparação com os últimos cinco anos, a redução nos casos ainda é mais expressiva, pois em 2010 foram quase 200 mil registros, de acordo com a CESPA. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre uma profissão que é o objetivo de muita gente, o direito. Mas você sabe quais são as atividades desenvolvidas na profissão? A professora Márcia Bentes, especialista em recursos humanos, explicam as principais características da carreira. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Como agora todas as quintas-feiras, a professora Márcia Bentes, que é especialista em recursos humanos, está aqui conosco e vai tirar dúvidas sobre profissões. A gente lembra você de casa, se você quiser participar sugerindo temas aqui para as nossas entrevistas, você pode enviar mensagens pelo WhatsApp. O número é 98802-3444. O nosso tema de hoje é a profissão de direito. A pessoa que começa a pensar, professor ou adolescente, o jovem que começa a pensar em entrar nessa carreira, fazer vestibular para o curso de direito, o que ela deve ter em mente em relação à profissão? Bom, direito é a ciência que cuida da aplicação das normas jurídicas vigentes em um país. E ela existe para organizar as relações entre os indivíduos e os grupos sociais. É um curso muito desejado, é uma das carreiras mais tradicionais do país e também no mundo. Antes do Brasil ter a sua faculdade de direito, as pessoas que precisavam fazer, que queriam fazer direito, precisavam se deslocar até Portugal, em Coimbra, onde tem uma das mais tradicionais universidades de direito. Hoje, existem direitos nas principais faculdades por todo o Brasil. E a pessoa que vai se submeter precisa entender que é um processo seletivo bastante concorrido, onde o candidato precisa estar preparado. E é uma carreira que tem no mínimo cinco anos ou dez semestres. Uma carreira que você precisa ter muito empenho, estudar bastante, porque a pessoa que faz direito, ela precisa gostar de ler muito, de estudar, de estar inteirado, de conhecer as leis, precisa ser ética, ter senso de justiça, responsabilidade social. E, acima de tudo, ser correto, porque toda carreira você constrói um nome. Então, o seu nome tem que estar associado a práticas corretas. Então, esse é o perfil, né, professora, de quem gostaria de ingressar nessa carreira do direito. E, como a senhora falou, senso de justiça e outras características pessoais. Agora, em relação à formação para essa carreira, né, cursos superiores, como é que as pessoas devem entender esse ingresso na universidade? Como é que devem se preparar para isso? Bom, primeiro, escolher a faculdade que deseja cursar e se preparar para o processo seletivo. Após a aprovação, a pessoa vai construir a sua formação jurídica, que lhe dará o título de bacharel em direito. Após o título de bacharel em direito adquirido, a pessoa faz uma opção. Se vai fazer advocacia ou se vai fazer carreira jurídica. Se for fazer advocacia, precisa se submeter ao exame da ordem dos advogados do Brasil, que normalmente é uma prova muito difícil, que precisa também ter uma preparação, é um segundo processo seletivo. Muitas pessoas não conseguem passar, né, e essa prova também pode ser feita no último semestre do curso de direito, né, o aluno prestes a se formar. E não fazendo a opção de ser advogado, então pode se submeter a um concurso público para fazer uma carreira jurídica, que pode ser juiz, que nesse caso vai precisar ter no mínimo dois anos de advocacia, pode ser promotor de justiça, procurador, defensor público, delegado de polícia e também associado a essas duas carreiras, pode fazer a carreira acadêmica, que é professor de cursos técnicos, de cursos preparatórios para concurso e faculdade. No caso do professor universitário, ele também vai precisar dos títulos que o MEC exige, que é de especialista, de mestrado e de doutorado. Agora então, só para a gente retomar, deixa claro, professora, então para todas essas áreas, a pessoa precisa passar por um exame, que nesse caso, no caso do advogado, é o exame da OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, que é a entidade regulamentadora da profissão, ou então concursos públicos para ingressar em uma dessas outras carreiras que a senhora citou. Isso, isso mesmo. No caso do advogado, ele pode, já com a sua OAB em ordem, com o seu número, o seu título, ele pode trabalhar em escritórios de advocacia, em empresas, ele pode trabalhar como autônomo, ele pode trabalhar em faculdades. Agora a gente pode dizer assim, professora, que existe uma quantidade muito grande de pessoas com essa formação em bacharel e direito, o que a gente pode falar em relação ao mercado de trabalho, a questão de, como a senhora disse, cursos de especialização, mestrado e doutorado, mas em termos realmente de qualificação pessoal, de preparação pessoal, para ocupar uma vaga no mercado de trabalho, tendo em vista que existem muitos profissionais formados? É, existem muitos profissionais formados, mas em qualquer área o profissional precisa estar preparado para a sua atuação. Na área de direito, existem muitos profissionais, mas também existe muita necessidade desse profissional. Então, a pessoa que faz direito e faz o seu curso com êxito, sempre estudando, se preparando, consegue colocar só no mercado de trabalho de acordo com o seu desejo de atuação. Tá certo. Muito obrigada, professora, pela sua participação hoje conosco. A gente lembra você de casa que a professora Marcia Bentes é especialista em recursos humanos, é professora universitária, está conosco todas as quintas-feiras para tirar dúvidas sobre profissões. Se você tem alguma dúvida em relação a uma determinada profissão, que você está almejando ingressar na faculdade para estudar, para se formar, você pode enviar para nós uma sugestão para as nossas entrevistas aqui, as suas dúvidas também, pelo WhatsApp, o número é 98802-3444. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, professora Marcia Bentes. O projeto Altamira Limpa saiu às ruas da cidade para discutir a importância do cuidado com a limpeza e o meio ambiente. O objetivo é conscientizar a população a fazer a sua parte com atividades simples como não jogar lixo no chão. A reportagem é da equipe da TV Nazaré, em Altamira. O lixo jogado no chão rapidamente era recolhido. O objetivo da caminhada? Mostrar que uma cidade limpa é também sinal de saúde e qualidade de vida. O projeto Altamira Limpa conta com a participação de secretarias municipais, empresas privadas e colaboradores. Na última quarta-feira, nós fizemos o início lá no Departamento de Limpeza Pública, apresentando para os gari, que é o principal ator, juntamente com a população, e hoje estamos lançando oficialmente ao comércio local. E vai haver várias ações, porque essa campanha é uma campanha para um ano, de conscientização, de mostrar a importância do gari, o respeito, que o gari tem que ser amigo da população e a população ajudá-lo na questão da limpeza. E mostrar que Altamira tem que mudar. A visão da cidade de Altamira era uma coisa. E tem que mostrar que somos educados, que temos condições de ter uma cidade melhor, com qualidade de vida melhor e menos situação de saúde pública. E a questão de sensibilizar as pessoas para a correta destinação dos resíduos é uma questão fundamental para que Altamira seja uma cidade melhor. Essa campanha, ela vai durar somente hoje ou ela se estende daqui a alguns dias? A nossa proposta, junto com todos os parceiros, é que Altamira Limpa Tamo Junto seja, de fato, uma campanha permanente. Ao longo da caminhada, sacolas eram entregues à população. Cartazes colados na parede traziam dicas de como manter a cidade limpa. A ação abrangeu toda a Rua 7 de Setembro, com foco nos comércios e semáforos. A ideia é expandir o projeto para as escolas, promovendo a educação ambiental através de palestras. Não vai ser só aqui na 7 de Setembro. Nós vamos fazer nos bairros, nós vamos ampliar para toda Altamira e, posteriormente, para os distritos também de Castelo e Cachoeira da Serra, Vila Canopte e Vila Caboclo. Como é que vai se comportar esse calendário durante esse um ano? Olha, vamos ter, semanalmente, eventos em associações, reuniões, palestras. O projeto também tem como foco o incentivo à coleta seletiva. Nós estamos incentivando a cooperativa de catadores. Nós já temos uma empresa aqui também que trabalha com coleta seletiva, com reciclagem. A questão dos pneus, nós já fechamos um acordo com a empresa de São Paulo. Já estamos mandando para lá gratuitamente. A prefeitura não tem nenhum custo nesse sentido. Pilhas e baterias, a mesma coisa. A ideia nossa é apoiar a cooperativa, apoiar essas empresas que queiram trabalhar com reciclagem e nós fazemos a coleta e entregar a essas empresas. Para quê? Para que não vá para o aterro sanitário, para que a nossa vida útil do aterro de 25 anos possa ser de 30, 40, 45 anos. Nós já estamos preocupados e pensando, dentro de mais 60 dias vamos passar toda a coleta de lixo de Altamira para a noite, para poder trabalhar a coleta seletiva durante o dia. O Everton sabe da importância da conscientização. Por isso, além de fazer sua parte no jogando lixo nas ruas, ele também veio contribuir com a educação ambiental através da caminhada. Para manter a cidade limpa, né? Para ajudar para orientar os outros, para deixar a cidade limpa, não sujar a cidade. A DEPARÁ lança no próximo sábado, dia 30, a primeira etapa da vacinação contra a febre afetosa no município de Marabá. As vacinas serão aplicadas entre os dias 1º e 30 de maio. A vacinação do rebanho de bovinos e bubalinos do Estado será realizada em todo o território paraense. Começando pelo município de Marabá. Os únicos lugares que não terão a vacina serão o arquipélago do Marajó e os municípios de Faro e Terra Santa. A campanha da Agência de Defesa Agropecuária do Estado pretende alcançar o maior índice vacinal. Deverão ser imunizadas cerca de 21 milhões de cabeças de gado em propriedades espalhadas em mais de 120 municípios paraenses. Durante o período de vacinação, os técnicos da AD Pará também farão várias atividades. Dentre elas, a vacina assistida e campanhas para mobilizar os donos do rebanho. Os proprietários do navio Raidar e a empresa dona da carga de cerca de 5 mil bois envolvidos no naufrágio que ocorreu em outubro do ano passado no município de Barcarena, no nordeste paraense, ainda não tomaram as providências determinadas pela Justiça. A informação foi divulgada esta semana pelo Ministério Público Federal, o MPF, que havia pedido à Justiça, desde fevereiro deste ano, a aplicação de multa contra as empresas, caso descumprissem a obrigação judicial de resgatar o navio naufragado e solicitou novamente a aplicação imediata de multa. Desta vez, o procurador da República, Daniel Azeredo, pediu ainda que o valor seja aumentado de R$ 10 mil para R$ 100 mil por dia de descumprimento da decisão. A partir desta sexta-feira, dia 29, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará realiza uma ação aqui na capital paraense para regularizar eleitores que estejam com pendência junto ao órgão. São mais de 55 mil eleitores irregulares aqui em Belém. Tão Melameda tem mais informações. Marcos, um dos objetivos desta ação é atender os eleitores irregulares ou que estejam com alguma pendência perante a Justiça Eleitoral. Mas para falar um pouco mais sobre ela, está aqui ao meu lado Felipe Brito, que é o secretário de Tecnologia e Informação do TRE. Obrigada, Felipe, por conversar conosco. A gente vê que são mais de 55 mil eleitores irregulares aqui no Estado do Pará. Por que isso ainda acontece? O voto no Brasil é obrigatório, então aqueles eleitores que deixaram de votar por três pleitos consecutivos e não justificaram, eles estão com o título cancelado e precisam se regularizar se quiserem votar nas próximas eleições. Agora, como foi que o TRE chegou a essa solução de que precisava fazer uma ação como essa para chamar esses eleitores? O TRE sabe que o brasileiro, infelizmente, ele tem essa questão de procrastinar o prazo, então ele sempre deixa para a última hora. E o TRE sabe que nesse período, já que encerra no dia próximo, 4 de maio, há uma procura muito maior de atendimento e para isso são reforçadas todas as estruturas de atendimento em todo o Estado. Agora o órgão, ele trouxe vários tipos de atendimento para o eleitor, né? Eu queria que você reforçasse quais são eles. Sim, nessa estrutura que está montada aqui no Hangar, que atende aos eleitores de Belém, são 50 pontos de atendimento onde serão feitos alistamentos, ou seja, que é de novos eleitores, transferências para os eleitores que queiram votar em Belém e também a revisão do seu atendimento. Os eleitores que casaram ou estão irregulares têm a oportunidade de se regularizar e atualizar seus dados cadastrais. Em relação à documentação, existe um específico para cada tipo de atendimento ou quais são aqueles documentos padrões que os eleitores têm que trazer para cá? A documentação é bem simples para todos os atendimentos. É um comprovante de identificação com foto e um comprovante de residência. Todos os originais, o TRE não requer cópia desses documentos. Agora, Felipe, é importante ressaltar que essa ação é só aqui para a capital, né? Essa ação específica do Hangar só serve para atender a capital. Agora, no Nindeu, a Marituba, a Marabá, Santarém e outras localidades, o TRE também tem seus pontos de atendimento e esses pontos foram reforçados para o período. Agora, essa ação acontece a partir desta sexta-feira e segue até o dia 4 de maio. Em relação aos horários, a gente vê que tem final de semana, o feriado, como é que vai estar a questão do horário de atendimento? Sim, sexta, sábado e domingo, horário de 8 às 15 horas. E a partir da segunda, quando se espera um volume maior, segunda, terça e quarta, o horário vai de 8 até as 18 ou então até o último eleitor da fila. Os eleitores que têm alguma deficiência e os idosos também podem vir fazer alguns tipos de atendimento? Sim, todo tipo de acessibilidade está garantido nesse ambiente de atendimento, como já garante o Hangar e também a Justiça Eleitoral se preocupou em dar um atendimento diferenciado para esse tipo de eleitor. Para essa ação que acontece, qual é a expectativa do TRE? Nos primeiros dias, cerca de 2 mil eleitores e nos últimos de 4 a 5 mil eleitores por dia. Então, para a gente finalizar, eu queria que você fizesse um convite para esses eleitores virem participar dessa ação aqui do TRE. O TRE aproveita a oportunidade de convidar todos os eleitores de sexta-feira até a quarta-feira, que é o 4 de maio, de 8 às 15 nos três primeiros dias e de 8 às 18 nos três últimos, para que façam a sua regularização. Aqueles eleitores que querem uma segunda via, eles não precisam procurar a Justiça Eleitoral nesse período. Eles têm a oportunidade de fazer isso até a véspera da eleição. No entanto, aqueles que estão irregulares, que querem se transferir ou que querem ser novos eleitores dos alistamentos, eles precisam procurar sim a Justiça Eleitoral até quarta-feira. Tá certo, então. Obrigada, Felipe, pelas suas informações. Marcos, é com você. Uma boa notícia para crianças e adolescentes. Dos 22 municípios acrianos, 20 devem receber, em novembro deste ano, um selo do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, relacionando a execução de políticas públicas direcionadas à infância e adolescência. O trabalho para concorrer ao selo foi iniciado em 2013 e atualmente está em fase final, com a realização do segundo fórum comunitário, momento em que os municípios vão apresentar os resultados à comunidade. O prazo para a realização dos fóruns é julho deste ano, devido ao período da campanha eleitoral. E agora vamos falar sobre o financiamento da educação superior. O FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, terá mudanças em seu processo de seleção. O novo método passa a valer a partir do segundo semestre deste ano. O Ministério da Educação vai adotar um sistema semelhante ao ProUni na hora de selecionar os estudantes que serão beneficiados pelo FIES. No novo formato do processo, o candidato poderá mudar a opção de curso quantas vezes quiser e de acordo com a nota de corte, que será divulgada pelo sistema durante o período de inscrição. O processo de seleção ocorre entre os dias 14 a 17 de junho, com divulgação do resultado prevista para o dia 20 do mesmo mês. As inscrições continuarão no decorrer do segundo semestre, de acordo com a disponibilidade de vagas. Caso o candidato altere ou cancele sua inscrição, a vaga volta a ser disponibilizada pelo sistema. De acordo com o Ministério da Educação, o método deve estimular a participação no programa e diminuir a ociosidade. Está para a sanção do prefeito de Belém um projeto de lei que prevê a obrigatoriedade de fraudários específicos a pessoas com deficiência em banheiros de shoppings, restaurantes, cinemas, hospitais e outros lugares públicos. Caroline Guimarães tem mais informações. O projeto já foi aprovado pela Câmara de Belém, agora tem 15 dias para ser sancionado pelo prefeito e virar lei. A autora do projeto está aqui ao meu lado, Gisele Costa. Ela é que é presidente da Comissão de Proteção ao Direito das Pessoas com Deficiência. Muito obrigada por conversar conosco. Primeiro, queria que a senhora explicasse para mim no que consiste esse projeto. Esse projeto consiste para atender as pessoas com deficiência acima de 20 quilos. O que eu quero dizer com isso? Uma criança, por exemplo, que tenha 10, 11 anos, que use fralda, que frequente um shopping, não tem como fazer a troca dessa fralda no fraudário comum de bebê. Até porque é grande, é pesada, outras pessoas entram e é constrangedor para a criança. Os banheiros para a pessoa com deficiência também não tem uma bancada que comporte essa pessoa. Porque não é só a criança de 10 anos, de 11 anos. Tem adolescentes que usam fralda, precisam fazer a sua higiene. idosos também que frequentam shopping, restaurantes, aeroportos, rodoviárias. E a gente não tem. E esse projeto eu pensei justamente porque eu tenho uma filha com deficiência, tem 10 anos. E toda vez que eu preciso fazer a troca da fralda dela, eu recorro ao meu carro. porque ela já é uma criança quase adolescente, com 10 anos. Enfim, eu não vou trocar a fralda dela no fraudário comum de criança, porque entra pai, mãe, o fraudário aberto para todas as pessoas que entram com aquelas crianças, com aqueles bebês, para fazer a troca das suas fraldas. E eu não tenho o poder de dizer, fecha o fraudário para eu trocar a minha filha. Até porque o fraudário é muito pequeno e ela é muito grande para um fraudário de bebê. Então, a ideia é que se virar lei, a lei Gigi, em homenagem à sua filha, se virar lei, que haja a construção de fraudários específicos para adolescentes e adultos e evitar esse constrangimento. É, inclusive eu coloquei no projeto para que não há necessidade nem de criar um fraudário. No próprio banheiro, para a pessoa com deficiência, ele já é grande. Então, basta adaptá-lo com a bancada, para que a pessoa possa fazer o uso. Pessoas acima de 20 quilos possam deitar ali para fazer a troca da fralda. Com dignidade, porque é inaceitável que eles passem por esse constrangimento. Uma garantia de direito a todos os cidadãos. Muito obrigada por suas informações. Lembrando, então, que daqui a 15 dias é necessário que haja uma resposta da Prefeitura pela sanção ou não do projeto de lei. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Segundo o controle de endemias da Secretaria de Saúde aqui do Pará, houve uma queda de 26,9% no número de casos de malária no Estado em 2015. O número caiu de 13.680 de janeiro a dezembro de 2014 para 9.998 no mesmo período de 2015. Ainda segundo a Secretaria, em comparação com os últimos cinco anos, a queda nos casos de malária é ainda mais expressiva. Em 2010, foram quase 200 mil registros. Os três primeiros meses deste ano também apresentaram redução. Foram contabilizadas, na verdade, 2.791 notificações contra 3.098 no mesmo período do ano passado, o que representa um declínio de 10%. As inscrições para a 13ª edição do concurso estadual de quadrilhas juninas, realizado aqui em Belém, já estão abertas. Tamela Almeida tem mais informações. São 120 vagas para a quadrilha adulta e 38 para a quadrilha mirim, sendo que 50% dessas vagas estão destinadas aos municípios do interior e 50% para Belém e distritos de Coraci, Mosqueiro e Oteiro. Os interessados devem se deslocar até o Centro de Eventos Ismael Nery, no primeiro andar do Centur, no horário de 9 às 16 horas. O formulário de inscrição estará disponível na sede e através do site www.pa.gov.br, sendo obrigatório o preenchimento de todos os campos. As inscrições seguem até o dia 9 de junho, e as apresentações começam no dia 17 de junho e vão até o dia 2 de julho. Para mais informações, é só entrar em contato pelo número 3202-4371. Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. Você pode contribuir com a realização da produção do Nazaré Notícias. É só enviar para nós, pelo nosso WhatsApp, 988023444, sugestões de reportagens ou entrevistas. O WhatsApp é o 988023444, e assim fazer parte do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição, o setor imobiliário tem crescimento de 8% em Belém, segundo pesquisa. Estudantes de Engenharia Ambiental recuperam áreas degradadas em Altamira, e uma reportagem especial sobre o bairro da Terra Firme. Voltamos com o Nazaré Notícias, falando sobre o setor imobiliário. O setor imobiliário é um dos mais movimentados. Um estudo feito por uma empresa de consultoria de São Paulo mostrou que a capital paraense teve aumento de mais de 8% no setor, mas em relação às vendas, houve uma queda de 15%. No ano de 2015, os valores de imóveis em Belém cresceram 8,1% em relação a 2014. Esses dados colocam a capital paraense entre as cidades com o metro quadrado mais caro do Brasil. Mesmo com o aumento do valor, as vendas estagnaram e tiveram quedas de 15%. O setor imobiliário hoje deu uma esfriadazinha, face da situação financeira que atravessa o país, mas vai se conseguindo vender. Os bons profissionais ainda conseguem vender, principalmente a venda do preço para aquisição desses imóveis ou para locação. Essa estagnação gera impactos na economia do estado do Pará. O ramo imobiliário é responsável pelo grande PIB brasileiro, e com essa estagnação, eles deixam de arrecadar também. Mas ninguém vai esmorecer, porque o profissional liberal da corretagem de imóveis é um guerreiro na sua profissão e vai sempre procurando vendê-lo. Segundo o Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 12ª Região, os bairros mais procurados são Marco, Pedreira e Parque Verde. Essa grande demanda deriva ao crescimento da cidade. Os bairros mais procurados hoje estão sendo o bairro da Pedreira, da Sacramenta, do Marco, Augusto Montenegro, até porque, por exemplo, os bairros mais valorizados, do Marizal, Batista Campo, Nazaré, já estão um pouco saturados, né? São mais valorizados os preços. Então, quem quer comprar agora está procurando estender aqui para o bairro, principalmente o bairro do Marco. Está crescendo esses bairros que eu lhe disse agora, né? Desenvolvendo cada vez mais no centro imobiliário, como Augusto Montenegro, aí vai emendando para o Coqueira, Nanindewa. A tendência é essa. De acordo com o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, Belém ainda apresenta alguns bairros com valores elevados. Nazaré, Batista Campos, o Marizal, esses são mais valorizados. Mesmo com preços altos e a estagnação no mercado, quem pretende adquirir ou vender o imóvel deve seguir algumas orientações. Esta época é bom para comprar. Para vender não é aconselhável. A não ser que a pessoa tenha necessidade de vender, né? Mas para o comprador a oportunidade é essa. E eu tenho certeza que eu, a nova entrevistadora, se estivesse também na minha situação, estaria comprando. Estão abertas as inscrições para a Oficina Videoarte, Fluxos da Imagem e a Estética do Vídeo, que será realizada a partir do dia 9 de maio na Casa das Artes. Tamela Almeida tem mais informações. O objetivo da oficina é difundir o conhecimento sobre a videoarte. Serão cinco aulas ministradas pela roteirista e crítica de cinema Lorena Montenegro, que vai falar um pouco mais sobre essa modalidade desde o seu surgimento. As inscrições seguem até o dia 3 de maio através do site da Fundação Cultural do Pará. Tamela Almeida, Paro, Nazaré Notícias. E você acompanha agora a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em São Domingos do Capim, nordeste do Pará, a previsão é de tempo em coberto com nuvens. A temperatura mínima fica em 25 graus, com a máxima de 32. Em Óbidos Oeste Paraense, a previsão é de tempo nublado com pancadas de chuva durante o dia. A temperatura mínima é de 27 graus e a máxima chega aos 33. E em Juína, no estado do Maranhão, o sol aparece entre nuvens e sem previsão de chuva. O sol aparece entre nuvens e sem previsão de chuva. A temperatura mínima chega a 18 graus, com a máxima de 26. E voltamos a falar sobre Altamira, no sudoeste do Pará. Estudantes de Engenharia Ambiental da Universidade do Estado do Pará, no município, estão desenvolvendo um projeto de plantio de mudas para recuperar uma área degradada em torno do reassentamento Laranjeiras. A primeira ação foi para plantar mais de 300 mudas de árvores no local. Na área degradada de aproximadamente mil hectares, que fica nas proximidades do reassentamento Laranjeira, foram plantadas mais de 370 mudas de árvores nativas e frutíferas, entre elas açaí e cedro. A ação foi uma parceria entre a Universidade Estadual do Pará, através dos alunos do curso de Engenharia Ambiental e o Centro de Estudos Ambientais da Norte Energia, e faz parte de um projeto que tem a proposta de destinar áreas em torno dos reassentamentos para reflorestamento. O objetivo é fazer a revitalização dessa área para torná-la novamente floresta. Então a gente fez a primeira fase, que foi o plantio de gramíneas, e agora a gente está fazendo a segunda fase, que é o plantio das mudas, todas as mudas da região, das espécies nativas aqui da área, para fazer a revitalização e futuramente essa área voltar a ser floresta novamente. De acordo com a coordenadora do curso de Engenharia Ambiental da UEPA, Campus Altamira, o plantio de mudas, além de contar com uma atividade prática para os alunos, mostra também a importância de recuperar áreas degradadas pela ação do homem. Eles já estão fazendo a recuperação de áreas degradadas, uma disciplina bem voltada para esse tipo de atividade, e estão colocando os conhecimentos adquiridos em sala, aqui no campo mesmo. Eles conhecem as mudas, quais são as principais mudas que eles iriam utilizar. Conhecemos ontem no Centro de Estudos Ambientais da Norte Energia, como fizeram o procedimento de escolha mesmo das mudas que iriam ser colocadas aqui. E vimos que o processo mesmo é de longo prazo, não é só agora que eles estão colocando essa atividade, um processo também contínuo de fiscalização, de monitoramento. Para os 32 acadêmicos que se envolveram no plantio das mudas, além da prática do que eles aprenderam na teoria, eles também deverão acompanhar o crescimento de cada árvore plantada de agora em diante. Eu acho primordial na área ambiental, porque a gente vai estar fazendo aqui, mas vai deixar um legado. Isso aqui é um trabalho de 15 anos. A gente está iniciando hoje, mas o processo finaliza daqui a 15, 20 anos. Então, assim, tem o nosso conhecimento técnico que a gente vai desenvolver, mas também tem essa questão que é impagável. A gente está ajudando realmente o meio ambiente. Breves é uma das cidades mais visitadas no estado do Pará. Mostrar a beleza do lugar e contar sua história desde a colonização é um dos objetivos do filme Os Breves e a Persistência de um Povo, com a direção de Paulo Miranda. A repórter Tamila Almeida conversou com o diretor, que contou mais curiosidades sobre o filme. Marcos, o filme Os Breves e a Persistência de um Povo é mais uma produção cultural que o cinema brasileiro ganha. Mas para falar um pouco mais sobre ele, está aqui ao meu lado Paulo Miranda, que é o diretor do filme. Obrigada, Paulo, por conversar conosco. Para a gente começar, como é que o filme Os Breves foi pensado? O filme é uma iniciativa da Secretaria de Educação da Prefeitura de Breves, que queria produzir um material que pudesse ajudar os educandos e as cidades de forma geral a repensar sua história. E nos convidou a Luxia Amazônia para ir lá e produzir um material que envolvesse a comunidade local e que permitisse fazer essa viagem de história. O que, Cacote? Sequência 2, plano 16, tomada 16. Ação! O filme, ele se passa ali em meados do século XVIII, e é Os Breves e a Persistência de um Povo. Os Breves é o sobrenome da família que, em 1738, ganhou uma Seja Maria e construiu um engenho naquela região. A partir desse engenho nasceu a cidade de Breves que a gente tem hoje. Mas quando esses irmãos Breves foram para lá, eles chegaram numa região onde já morava a gente, já era habitado. Ali viviam os Mapuás, um grande povo guerreiro da nossa região. É este encontro entre o homem branco e o nativo que o filme trata. Então, é um filme sobre um encontro. É um filme sobre pessoas de sonhos, de ideias que vão para uma região com aquela ideia do século XVIII, colonizar, e um povo que tem a sua terra ocupada por estrangeiros. Este encontro é a temática do filme. É um filme que a gente vai poder também conhecer a história, na nossa Ilha do Marajó, no nosso Breves. E como é que está a questão da produção das filmagens? Começou em abril de 2014, né? Então, ele está 70% pronto, não é isso? Tá, tá. É um processo longo, na verdade. Ele começou em abril de 2014. A metodologia de trabalho nosso, de um envolvimento da comunidade muito grande. Então, a partir de abril daquele ano, 2014, nós começamos a realizar oficinas. Até hoje, já foram 19 oficinas realizadas, tanto para preparação de elenco, como para preparação de equipe técnica. As filmagens, a primeira etapa aconteceu em março do ano passado. A primeira etapa filmagem. Na qual tivemos a participação de Leonardo Medeiros e Silvia Quadros, que são atores de expressão nacional, aí com atuação na Rede Globo. E que convidamos para participar do filme. E a fase final de filmagem está prevista para acontecer em julho e agosto próximos. A gente conversa agora também com o Alexandre Costa, que ele é o diretor de artes do filme. Alexandre, como é que você pensou na questão do cenário, da concepção artística do filme? Pois é, nós, através de ver o roteiro, através do Miranda, nós começamos a conceber um trabalho de pesquisa. Viemos até no Palácio do Governo, para verificar a sala do governador. E começamos a ter a tomada no início do ano passado, em março, com o Leonardo Medeiros. Fizemos a mesa, uma mesa bem histórica mesmo, toda cheia de escultura. Fizemos o cenário através de utilizar as imagens e o fundo do chão, bem apropriado, que era de madeira de época. E depois passamos a ir para a fazenda. E da fazenda começamos a construir as malocas dos Mapuá, idealizando aquela rede de habitar onde eles moravam. Confeccionamos, com toda a matéria-prima da região amazônica, a saia dos Mapuás, os cocares indígenas. Nós utilizamos muito a pena de peru, porque nós não podemos usar pena de arara, essas coisas. Então usamos uma pena bem rústica mesmo, para dar a sintetização do que esse povo viviu nessa época. Agora, Alexandre, os cenários em um filme, em uma filmagem, eles chamam bastante a atenção. Então tem que ter toda uma dedicação para fazer um belo trabalho, como o Brevis pretende. Pois é, é isso mesmo. É por isso que a gente está há uns dois anos trabalhando, em cima de trabalho de pesquisa, porque é um filme de época, um filme que vai do século XVIII. E estamos utilizando, verificando todas as matérias-primas para chegar na sua originalidade. Então muitas coisas que se perderam, nós estamos buscando e criando os elementos desse cotidiano dos breves, de viver em lagos, em florestas, em utilizar utensílios, baús primitivos. Tudo isso está sendo pensado e provavelmente as coisas estão praticamente preparadas, faltando algo pequeno para que a gente possa concluir e começar a gravar agora no segundo semestre. Agora, Paulo, deixa eu te perguntar. Após terminar as filmagens, Brevis também vai ganhar um olhar a mais, uma visão especial após o seu filme. Sim, o filme, um dos grandes ganhos do filme é essa comunidade reencontrar com a sua memória. Então, de repente, o brevense que a gente encontra ali no cotidiano, ele começa a ter orgulho, a perceber de onde nós viemos, quais as nossas origens, quais os nossos antepassados. E esse encontro com a origem, essa descoberta do antepassado é algo engrandecedor. Esperamos concluir a filmagem a partir de 15 de julho, quando voltamos para o set novamente. É uma cidade sinográfica que está construída lá. Depois, nós temos de seis a oito meses no processo de pós-produção. E isso pede muito cuidado. Assim como nós estamos levando ali, basicamente, dois anos no processo de preparação para filmar, não levará tanto tempo para pós-produzir, mas eu estimo que seis a oito meses é razoável para a gente esperar para ver a primeira vez o filme. Tá certo. Então, obrigada, Paula. Obrigada, Alexandre, pelo nosso bate-papo. Então, é só esperar chegar a 2017 para a gente poder apreciar essa obra. Marcos, é com você. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará realiza, a partir de amanhã, aqui em Belém, uma ação para regularizar a situação eleitoral dos paraenses. Segundo o TRE, aqui em Belém, atualmente, 55.758 mil eleitores estão em situação irregular. O atendimento ocorrerá no Hangar Centro de Convenções e é direcionado a eleitores que precisam fazer algum tipo de atualização, revisão de dados, emissão de primeiro e segunda via do título eleitoral, transferência de domicílio ou mudança de sessão eleitoral. Ao todo, 120 funcionários do Tribunal estarão distribuídos em 50 quiosques. Os atendimentos iniciam amanhã e seguem até domingo, das 8 da manhã até as 3 da tarde, e a partir do dia 2 até o dia 4 de maio, das 8 da manhã até as 6 da tarde. Na última reportagem de hoje, vamos conhecer um dos bairros mais populosos de Belém, que durante muito tempo foi considerado também um dos mais perigosos. Mas a verdade é que o bairro da Terra Firme tem uma intensa atividade econômica, social e cultural e apresenta uma população ativa na luta e na garantia de direitos. Os limites são simples e claros, da perimetral ao canal Tucunduba. Mas o que existe dentro desse espaço é complexo. De acordo com essa historiadora, existe a possibilidade do espaço ter sido ocupado desde o século XVIII. Mas era uma ocupação tímida. Os primeiros registros oficiais do bairro da Terra Firme começaram nas décadas de 50 e 60. O geógrafo Antônio Rocha Penteado e o historiador Ernesto Cruz é que vão lá nos seus livros, vão registrar o surgimento desse bairro, como uma espécie de pequeno povoado, uma concentração ali como uma espécie de extensão do bairro de Canudos, que já estava ocupado basicamente por cearenses, tanto que você tem ali a denominação famosa Avenida Ceará. Então, tem fotografias, eles fizeram fotografias, fizeram até uma contagem populacional. Então, a primeira contagem populacional, que dá em torno de 4.210 pessoas, é feita só na década de 60. Então, só a partir de 60, essa denominação Terra Firme passa a ser considerada um bairro, para ser recenseado, passa a constar do censo como um bairro. O nome parece um pouco irônico se pensarmos na estrutura do bairro. Alguns dados apontam que cerca de 87% do espaço é composto por área lagada. Mas o nome foi dado pelos habitantes e permaneceu, até tentaram mudar por um tempo, mas sem sucesso. A própria população deu esse nome ao lugar que estava habitando. E aí, quando chega em 1975, a Câmara de Vereadores, por uma decisão totalmente autoritária, sem consulta à população do bairro, determina que o nome do bairro deveria ser mudado de Terra Firme, que era o nome que a população utilizava, para Montese. O que significava esse nome? Seria uma homenagem à participação dos pracinhas brasileiros, da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, na Segunda Guerra Mundial. Tanto que... E aí ficou esse nome, oficial, e a população usando o Terra Firme. Quando chega em 2001, houve um projeto, que não é mais vereador, à época era o vereador Carlito Aragão, do Partido dos Trabalhadores, ele resolve fazer um projeto apresentando a necessidade de um plebiscito, um referendo que deveria consultar a população, do que ela queria. Só que esse plebiscito não foi feito, e esse projeto ficou lá na Câmara, rodando por lá. Quando foi em 2005, o projeto foi aprovado pela Câmara, que deveria haver essa consulta, mas a Prefeitura decidiu que isso seria uma perda de tempo, porque, de fato, o resultado todos já sabiam qual seria. Então, em 2005, por meio de um decreto, o prefeito Dussioma Costa, então prefeito, decidiu voltar o nome Terra Firme. O bairro tem uma grande estrutura, com universidades, supermercados, igrejas, feiras, hospitais, mas tudo isso foi conquistado com luta e esforço dos habitantes do lugar, a começar pelo próprio espaço. Elas vão transformando isso aqui, vão buscando adequar, vão construindo, inclusive, espaços de lazer, os campinhos de futebol, as quadrilhas juninas, a Terra Firme tem uma das quadrilhas juninas mais fortes, uma das campeãs de prêmios, que é a Rosa Vermelha. Então, esse povo também gosta de lazer. A luta faz parte da história e parece enraizada nos sentimentos de cada habitante daqui. A característica maior deles nós consideramos a questão da luta, da conquista pelos seus direitos. Quando a gente veio para cá, o bairro não tinha infraestrutura nenhuma, nem energia elétrica tinha, no meu caso, em 89, na região que eu morava. E aí os moradores passam a identificar isso como falta de direitos, carência do bairro, e passam a lutar em relação a isso. E aí isso já virou uma constante, se luta por escola, se luta por água, se luta por espaço de lazer, por cultura, tudo isso a gente precisa lutar se a gente quiser conseguir viver, tentar viver bem no bairro da Terra Firme. A educação é uma das batalhas. Aqui na escola Celso Malcher, por exemplo, hoje os alunos foram dispensados, não há água na escola, o que preocupa as mães. A gente tem uma expectativa, mas a cada dia é uma luta. Nós lutamos pela melhoria das escolas, pela melhoria da educação. Vocês estiveram há pouco na escola da minha filha, que é o doutor Celso Malcher, onde os alunos estavam sendo liberados cedo por falta de água. Há três anos nós estamos vivendo essa situação nessa escola. Conserta a bomba, dá defeito, e os alunos são liberados cedo. Então esse é um prejuízo para quem quer ingressar numa universidade, no caso da minha filha, que tem esses sonhos. Porque a nossa escola tem excelentes professores, que dão o melhor de si para fazer um bom trabalho pela escola, mas falta a infraestrutura. Os problemas estruturais transformam o ato de educar em um desafio no bairro. É um desafio porque essa é uma escola que tem boas referências para a comunidade. E aí quando você tem boas referências, você tem que fazer jus a essas referências. Geralmente nossos pais, quando eles vêm aqui eles falam, não, escolhi essa escola porque é uma escola que eu tive boa referência por conta de outros alunos. E a dificuldade é pela questão estrutural, né? Que nós estamos num prédio que infelizmente não é nosso, mas a gente tem feito na medida do possível o melhor para os nossos alunos. Outra dificuldade na hora de estudar é a chuva. Aqui choveu, não tem aula. É quando chove, aí enche a rua. Fica alagada, totalmente alagada. Aí não dá nem para sair de casa? Não. O transporte também é uma preocupação constante dos moradores. É um bairro muito bom, um bairro central. Todos que moram aqui gostam daqui, falam mal daqui, mas eu não aceito. Então, nós vivemos no bairro centro, ao redor de muitas universidades, para você ver, é tudo aqui pertinho. Tem tudo. O que falta no nosso bairro é a melhoria nas ruas e o saneamento, né? Porque o saneamento, as pistas, as ruas, nós estamos sem saída. O transporte está uma calamidade. Você vai um dia, você vai pegar o ônibus, está indo para uma avenida, no outro dia já está por outra. Aí a pessoa fica aérea, não sabe mais nem o que fazer em relação a isso. E amanhã exibiremos a segunda parte da reportagem sobre o bairro da Terra Firme. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp o número 98802-3444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!